Militares do Corpo de Bombeiros intensificam as buscas pelo professor universitário que sumiu no sábado no Parque Nacional do Caparaó, quando escalava o Pico da Bandeira, na divisa entre Minas e Espírito Santo. Antônio Teodoro Dutra Jr., de 43 anos, é da cidade mineira de Manhuaçu, na zona da mata. Ele fazia a escalada em companhia de um amigo. Os dois se juntaram a um grupo de 30 pessoas, mas em um determinado momento o professor se afastou e não foi mais visto. Militares mineiros e capixabas contam com a ajuda de cães farejadores e dois helicópteros. A condição climática na região dificulta as buscas por causa da baixa visibilidade.